A Nova Terra Por muitos anos o único universo existente na DC Comics. Esse universo nasceu depois da crise nas infinitas terras, quando os mundos restantes emergiram e se tornaram um novo mundo. A primeira vez que nos deparamos com esse universo foi em crise nas infinitas terras número 11, de fevereiro de 1986. No final da crise, o multiverso DC foi destruído e os universos que haviam restado até então se fundiram e formaram o que chamamos de Nova Terra. Os universos que se fundiram foram a Terra 1, Terra 2, Terra 4, Terra S e Terra X. Apesar disso, grande parte dos aspectos e da história da Nova Terra vieram da Terra 1. Contar a história completa desse universo em um vídeo beira o impossível, pois é uma linha temporal enorme, então vamos resumir somente aos fatos mais importantes que distinguem esse universo dos demais. A Nova Terra é praticamente o único universo da DC onde existem ambos a Sociedade e a Liga da Justiça. Diferente da Terra 2, onde a Sociedade da Justiça existia originalmente, na Nova Terra não contava com Superman e Batman como membros fundadores da SJA. E a Mulher Maravilha que foi membro desse grupo foi Hipólita, e não Diana. Ao mesmo tempo, a tropa dos Lanternas Verdes coexiste com o Lanterna Verde Alan Scott, e o fato de Alan ter os mesmos poderes e alcunha dos outros, mas não fazer parte da tropa, é explicado. Pois a fonte do poder de Scott, o Starheart, seria uma ferramenta criada pelos Guardiões do Universo e que fora perdida com o passar das eras. Mais detalhes sobre isso nós falaremos em uma futura história de personagem sobre o Lanterna Verde. Outro detalhe da Fusão dos Mundos é que, pela primeira vez, o Capitão Marvel, assim como sua galeria de aliados e vilões, fazem parte do mesmo universo que Superman e companhia. Shazam e a Pedra da Eternidade passaria a ser um elemento super importante no núcleo mágico e sobrenatural desse universo. Com o passar dos anos, a Liga da Justiça receberia membros que eram originalmente da Terra 4 também, como o Pesouro Azul e o Capitão Átomo, e os Lutadores da Liberdade, grupo original da Terra-X, também fariam parte deste universo. Outro detalhe interessante aqui é a relação das cidades. Batman não seria mais o primeiro super-herói de Gotham, sendo precedido pelo Lanterna Verde e Alan Scott, que atuou em Gotham durante os anos 40 e 50. Já Central e Keystone City, que seriam contrapartes da mesma cidade, passariam a coexistir e até mesmo seriam uma espécie de ponto turístico, conhecido como as Cidades Gêmeas. Cada uma sendo exatamente igual e existindo uma do lado da outra. Cada uma delas seria protegida por um Flash. Central City seria protegida por Wally West e Keystone City por Jay Garrick. As histórias contadas na Nova Terra também se mostraram diferentes das anteriores. A Nova Terra teve histórias com o mais adulto e personagens ganharam mais histórias juntos. As famosas mega-sagas dos quadrinhos da DC começaram pós-crise nas infinitas Terras. Era a Nova Terra que muitos heróis passaram pelos seus momentos mais obscuros. Por exemplo, a morte e o retorno do Superman. Batman sendo aleijado por Bane e substituído por Azrael. Hal Jordan enlouquecendo e se tornando Parallax. Aquaman perdendo a mão em combate. A morte do Robin e Jason Todd. Mulher Maravilha cruzando a linha ao matar o vilão Maxwell Lord, entre outros. A Nova Terra foi o único universo da DC por mais de duas décadas. E encontrou seu fim após a saga Ponto de Ignição, ou Flashpoint. Que criou o novo multiverso Os Novos 52. Dentre as diversas sagas e arcos que podemos citar aqui, que se passam na Nova Terra, tem A Morte na Família, A Queda do Morcego, Crepúsculo Esmeralda, A Morte e o Retorno do Superman, Zero Hora, Crise de Identidade, Crise Infinita, Contagem Regressiva, 52, Crise Final, Noite Mais Densa e Dia Mais Claro. Recentemente, no arco Convergência, a Nova Terra, assim como diversos outros universos, foram trazidos de volta. E o futuro deste universo da DC permanece incerto. É isso aí galera, esse foi o vídeo estreando o quadro de multiverso que nós prometemos há bastante tempo pra vocês lá no nosso vídeo de comemoração de um ano do canal. Mas eu acho que valeu a pena. O que você achou desse vídeo aí? Comenta aí. Teve alguma informação que eu deixei passar? Comenta aí, qualquer coisa eu coloco uma anotação aí no vídeo pra ficar mais completinho aí, bonitinho. Como a Nova Terra é um universo enorme, com bastante história, bastante elementos, eu tentei resumir o máximo possível, trazer as coisas mais importantes, que eu julgo mais importantes pelo menos, para quando a gente começar a falar sobre os universos paralelos da DC, rolar uma comparação. Beleza? Assim vocês já estão situados de como é o universo principal, entre aspas, da DC, né? A Nova Terra. E aí os próximos vídeos vão ficar mais fáceis de comparar. Beleza? Fica ligado aí porque multiverso é um quadro mensal no canal, então o próximo vídeo só vai sair mês que vem, por volta desse período aí do mês. Lá pro dia 14, 15, dia 20, por aí. Entre dentro desse período do mês. Valeu? Pra finalizar, já vou adiantando qual será o próximo universo a ser, dito aqui no quadro de multiverso do Tentáculo Tube, que será o universo 616, o universo principal da Marvel Comics. Assim, nós já começamos falando sobre os principais universos da DC e da Marvel. Valeu? Então é isso, galera. Fica com Deus aí, dá um like se você gostou, se inscreva no canal se você não for inscrito, tá vendo aí pela primeira vez o Tentáculo e gostou do conteúdo, seja bem-vindo aí, se inscreve aí se você gostou do nosso conteúdo, valeu? E veja nossos vídeos anteriores. Tem dois exemplos aí, mas se você quiser pode dar uma clicada aí no Tentáculo Tube aí, dá uma olhada, tem muito vídeo bacana aí que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então é isso, galera. Até a próxima e fui! Tentáculo Tube